Um homem foi preso após ter uma suposta tentativa de extorsão e de sequestro. O caso ocorreu na tarde do último sábado, dia 10, no bairro São Francisco, na zona norte de Boa Vista. A vítima gravou o momento em que ele caminhava para fugir do local. A empresária de 41 anos relatou que atravessava a Avenida Santos Dumont para entrar em seu carro estacionado do outro lado da via. Destravou o alarme e no momento em que abriu a porta, o suspeito entrou no lado do passageiro e falou Entra, fica calada e não faz nada. Segundo a vítima, ele colocava a mão por dentro da camisa para aparentar que estava armado. Ela desobedeceu a ordem do suspeito, desistiu de entrar no carro e começou a filmar o homem, que teria dito que se tratava de uma brincadeira. A empresária disse que um suposto comparsa do homem estava escondido atrás de um poste e fugiu. Enquanto isso, passava uma viatura da Força Nacional de Segurança Pública, a quem ela pediu ajuda. Os policiais abordaram o suspeito, não encontraram a arma com ele e chamaram a polícia militar. Minutos depois, a PM algemou o homem e o encaminhou para a central de flagrantes. Para as providências legais e cabíveis. Com imagens de Alan David e Rayandra Siqueira para o Hora da Verdade, Roraima.